Os mano tá tipo bomba e as mina Eu juro que não ia colocar mais essa música em algum vídeo Mas como vocês tão comentando Soltar lá DJ Hoje eu ia gravar trollando minha namorada né Porque acabou de passar o dia dos namorados Mas aí eu fui na cozinha, bati um rango e tal Vim aqui pro quarto Aí na hora que eu sentei aqui na cama Eu lembrei que eu não tenho namorada É complicado isso E aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez começando o quadro Ask Tiz tá Copiei sim do Invento da Hora E foda-se Eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no Facebook Caso você queira aparecer no próximo Ask Tiz É só você me adicionar no Facebook Que vai tá na descrição Que eu vou tá avisando lá Quando eu for gravar esse quadro tá E se eu falar meio enrolado Sei lá guspindo É porque eu coloquei aparelho E cara É horrível velho E também deixei nos comentários Se tá bom o áudio E a câmera tá Porque eu troquei o celular Então a câmera é um pouco melhor de celular aqui tá Bora lá Eu marquei as perguntas de vocês aqui no papel Acho que vai dar pra vocês verem É a prova de português mesmo Tá ligado que nós Nós não usa a prova Mas nós marca a pergunta A primeira pergunta é do Victor Gatti Cardoso 7 com 7 é 14 Tira o 7 Põe o R Fica o quê? 7 com 7 é 14 Tira o 7 Põe o R Fica o quê? Fica o quê? 7 né Porque 7 com 7 é 14 Se você tirar 7 Fica 7 Roberto Seabra Jr Que é o Gamer Qual editor e gravador que você usa? Editor eu uso o Camtasia Porque nós não sabemos editar Tá ligado? E gravador no PC eu uso o Action E o Kiona Como você tá? Bom Não como você Mas bem que gostaria O tempo passou Só que nada mudou O mesmo vazio de antes José Dias Rodrigues Porque seu nome é Tias Bom Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo Mas é porque Quando eu era pequeno Eu jogava Nintendo E não tinha espaço Na hora de criar seu personagem Nos jogos 5 letras Pra mim colocar Thiago Pera aí Deixa eu ver É tá certo É 5 letras Então como não dava pra mim colocar Thiago Eu coloquei Tias né E ficou assim Aí quando eu fui criar o canal Eu lembrei que eu jogava E colocava Tias E eu deixei Tias mesmo Eu sei É uma bosta Michael Moreira Felipe Maior sonho Ih rapaz Maior sonho Cara difícil velho Mas eu acho que é o de doce de leite Gabriel Henrique Como é ter um irmão gay Vixe velho Eu acho que você tinha que estar perguntando isso Pro meu irmão né Porque O certo era Não pera Como é ter um Bom galera Isso aqui foi o primeiro Ask Tias Espero que vocês tenham gostado Se você quiser aparecer no próximo Ask Tias É só você me adicionar no Face aí Que tá na descrição Que eu vou tá avisando lá antes E não esquece de comentar aí também Sobre Se ficou bom a câmera E o áudio Beleza E então é isso galera Até a próxima Tchau Quem andar de meiota Sempre tá na minha piroca Quem andar de meiota Sempre tá na minha piroca Quem andar de meiota Tchau